Eu quero começar o Teleton 2006 fazendo uma pergunta. Quem é que nunca teve um sonho na vida? Todo mundo já teve um sonho. É isso que une todos os seres humanos. A capacidade de sonhar. Mas ninguém alcança seu sonho sozinho. Todos nós temos nossos obstáculos, nossas dificuldades, nossas deficiências e temos também o potencial enorme para superá-las. Tudo o que nós precisamos é de uma oportunidade. A oportunidade de realizar nossos sonhos. Você pode dar essa chance a uma criança com deficiência. Você pode dar a ela a oportunidade de se desenvolver plenamente. Está ao alcance de suas mãos se você participar e fizer a sua doação para o Teleton. Não se esqueça, um sonho não pode ser apalpado, não pode ser tocado. Mas ele é mais real para nós do que o chão em que pisamos. Acredite, um dia a oportunidade certa vai aparecer para você realizar esse sonho. Seja você deficiente ou não. Aplausos Aplausos Qual a graça mais sagrada, além da datifada vida? Qual a bênção mais bonita, só quem sente acredita? Qual a emoção mais bela, que o coração traduz? Quem de nós resiste a ela, que converte a treva em luz? Que palavra poderosa, simples e maravilhosa, tão pequena e tão divina, quem não tem não imagina o que ela é capaz, o que ela faz? Amor, amor, amor Palavra mágica, que alivia a dor Faz brilhar o som, faz brotar a flor Não importa a idade, sexo, tempo ou for Seja onde for O que pode ser mais lindo, do que a felicidade? Um sorriso de criança A esperança e a vontade O que pode ser melhor E transformar em realidade Nossos sonhos, nossas crenças E saber que nunca é tarde Juntos já fizemos muito Mas há tanto por fazer E depende só de nós Só depende de você Deixar falar a voz O coração Amor Amor, amor, amor Palavra mágica, que alivia a dor Faz brilhar o som, faz saudar a flor Não importa a idade, sexo, tempo ou for Seja onde for Seja onde for Amor, amor, amor Palavra mágica, que alivia a dor Faz brilhar o som, faz saudar a flor Não importa a idade, sexo, tempo ou for Seja onde, quando, como Oh, 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 oh Obrigado.